eu estou aqui para falar sobre administração não vou falar com enfoque acadêmico não vou falar com grande profundidade eu quero falar de uma maneira simples que as pessoas compreendam o que é administração e pra que serve isto é porque eu acho que a administração é uma coisa muito importante e que as pessoas não dão devido valor se perceberem a importância que tem isso as pessoas realmente vão dar muito mais valor o que é administração olha para o mundo ao em volta vai ver que nós estamos num mundo que cheio de organizações para todo lado você nasce dentro de uma organização vai estudar uma organização enfim você vive dentro de organizações a sua vida inteira e as organizações precisam ser administradas se elas não forem administradas elas serão ineficientes vão gerar péssimos serviços para a sociedade se elas forem bem administradas elas atingem as suas missões os seus propósitos então é importante que a gente valorize a administração e entenda que que é administração é um assunto antigo já em sócrates tem um conjunto de textos que que foram escritos que se chama o econômico acho que não lembro o nome do autor em que ele traduz as ideias do sócrates sobre a administração são ideias boas hoje inclusive coisa simples o econômico mas a administração como nós conhecemos hoje dos grandes bancos das grandes empresas isso é uma coisa mais recente partir do século 19 criou-se um corpo de conhecimento para lidar com essa nova realidade das organizações grandes em concorrência em mercados precisando produzir então assunto se tornou um assunto importante na verdade a administração que quer é você tomar um conjunto de recursos e aplicar esse recurso para uma finalidade qualquer que seja uma finalidade gere um valor maior do que aquele dos recursos que foram consumidos suponha que eu crie uma ONG para lidar com menores de rua e que eu tenho um helicóptero e que eu gasto o dinheiro todo da ONG muito pouco chega ao menor você como caritativo você não vai doar mais por essa organização correto é necessário que a organização seja eficiente que use bem os recursos e que produza resultados maiores do que o conjunto de recursos que ela compõe recursos humanos materiais financeiros e o administrador quem é é aquele que tem autoridade para tomar as decisões críticas e a responsabilidade ele deve ser cobrado por isso o administrador público tem de responder pelo que está fazendo o administrador de empresas tem responder pelo que está fazendo não pode deixar que um produto prejudique a população ou danifique um bem público etc as pessoas têm ser responsáveis eu não posso criar resultados também explorando as pessoas acabando com a vida dos outros causando estresse angústia etc a boa administração tem conhecimentos um corpo de conhecimento bom pra isso não também na era do chicote é a era de gerir de maneira inteligente pensada e refletida mas volta na base a base é o seguinte a administração é planejar organizar dirigir e controlar planejar olhar para o futuro e tomar decisões presentes vamos imaginar o seguinte nos próximos anos nas próximas décadas os carros autônomos e autodirigíveis estarão na rua se calcula que lá para 2026 a quantidade de carros autônomos e autodirigíveis e conectados à internet será muito grande nas ruas estima-se que o mundo vai precisar de apenas 20% dos carros hoje existentes para dar conta do mesmo serviço que o carro se ele for autônomo ele leva um filho na escola depois vai buscar o marido vai levar o marido a não sei onde enfim ele trabalha muito mais do que o carro fica parado na garagem ora se você tem uma empresa de transporte se você dirige um táxi você tem alguma coisa a ver com isso já vá pensando o que vai acontecer como é que eu posso lidar com isso isso é planejamento já mente olhar para o futuro e tomar decisões no presente esse futuro pode ser a longo prazo e pode ser a curto prazo médio prazo pode ser uma semana na próxima semana que vai acontecer que nós temos que fazer em função do que vai acontecer isso é o planejamento é muito importante é uma atividade que tem que envolver todas as pessoas juntar as idéias fazer aquilo que o galbra chama de competência organizada as pessoas pensando em conjunto de certo e tomando decisões para um futuro melhor para todos após o planejamento vem a segunda atividade fundamental da organização criar normas regras sistemas processos de trabalho para que sejam os mais racionais os mais inteligentes e os que usem os recursos da melhor maneira possível por exemplo nos dias de hoje tem muita gente que vai ao caixa eletrônico pagar contas fica de horas pagando contas criando fila atrapalhando pessoas que são habilitadas em lidar com os recursos elas pegam seu celular e pagam conta onde quer que elas estejam facilmente rapidamente organização é colocar os recursos certos nas funções certas acabar com a ineficiência de todos os tipos melhorar o grau de eficiência generalizado com regras certos de trabalho com processos certos de trabalho com hierarquia certa com estrutura de comando certo isto é o trabalho de organização aí vem a terceira parte que a parte de motivação lidar com o ser humano liderar as pessoas captaram a adesão espontânea dessas pessoas é o que se chama de direção as pessoas saberem o rumo para encontrar esse sentido no trabalho tem gente que falha muito nisso na gente eu vou dar um exemplo o gerente da agência foi avisado que a agência dele seria fechada mas que ele poderia oferecer para as pessoas que quisessem mudar daquela cidade do interior para são paulo com outra agência de são paulo as manteriam o emprego mas veja o que ele fez em vez de chegar para as pessoas e dizer olha infelizmente não vão fechar a agência não está dando lucro então vocês têm a prerrogativa de ser transferidos para outra agência então ele fez o contrário e chegou para as pessoas estou transferindo você para são paulo não mas eu não quero ir para são paulo você está automaticamente demitido é uma estupidez né em vez de cativar a pessoa envolver a pessoa fazer uma coisa bonita criar uma chama de entusiasmo dentro da pessoa e matou o entusiasmo da pessoa então planejamento organização terceira atividade lidar com pessoas é o direção por fim vem o controle deixadas ao acaso as coisas vão de mal a pior se você meramente cruzar o braço o fracasso vai chegar inexoravelmente então é necessário controlar o que está dando certo que está dando errado quais são os números onde está acontecendo um problema onde não está acontecendo problema nenhum manter um controle como é que está evoluindo o trabalho de sete sete planejamento organização direção controle essas são as atividades essenciais da administração e que não precisa dizer elas têm que ser exercidas de uma maneira competente e com ética que assim o mundo melhora por meio da boa gestão muitas vezes tem preconceito contra as empresas e tem preconceito contra administração porque as pessoas têm uma esquerdice infantil que pensa que necessariamente empresa é coisa de capitalista selvagem é uma burrice para os tempos modernos nós precisamos de boa gestão e de gente competente tomando decisões certas e não de palpiteiros que ficam se metendo a falar de coisa que não entende correto boa gestão é necessária e eficiente aplique no seu negócio aplique na sua empresa que vai ser tudo melhor e aí e aí Legenda Adriana Zanotto